Hum, o amor está no ar, nesse vídeo super lindo, famosos do Brasil e do mundo que tem filhos especiais e como eles reagiram a essa vida um pouco, só um pouquinho diferente, mas muito cheia de amor. Quer saber tudo, tudo mesmo? Então já agora, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, aperta no sininho, bloco social com amor começando. Oi gente, vamos começar o vídeo pela jornalista ex-record Adriana Araújo, hoje na Pante. Adriana é mãe da Giovanna, que tem 25 anos. Ela sofre de hemimélia fibular, que é uma doença que dificulta a movimentação dos membros superiores e inferiores, além de Giovanna não ter dois dedos nas mãos. Apesar do muito amor, Adriana passou por um momento difícil quando o pai de Giovanna insinuou que ela teria sido trocada na maternidade, mas não faltou amor entre mãe e filha apesar dessa história. Tá lembrado do grupo NSYNC? Pois é, fez muito sucesso lá no início dos anos 2000. Joey Fattori hoje é pai da Chloe, com 11 anos de idade, que foi diagnosticada com autismo ainda na infância. O cantor se pronunciou à revista People sob a dificuldade de criar sua filha, mas ele diz que ele precisa pensar todo dia numa nova forma de amar, que pra ele tem sido maravilhoso curtir a filha. Um tanto quanto diferente, mas cheia de amor pra dar e cada dia ele diz que ama mais. A jornalista da Globo, Gabriela Linha, é mãe da Isadora, e ela emocionou o país inteiro no encontro, fazendo um relato de como descobriu que a filha era autista. Segundo ela, a gente sabe da dificuldade que é viver com uma criança que não fala, que tenta se expressar e não consegue. Espero que eu consiga, de alguma forma, mostrar para as pessoas que eu tenho muito orgulho da minha filha, da nossa história, independente da deficiência, das dificuldades. Ela é minha filha, meu amor, e eu vou sempre amá-la muito. Essa deixou com água nos olhos. Quem também tem um filho autista é o ator hollywoodiano John Travolta. Ele foi casado com a atriz Carrie Preston, que faleceu ano passado, e ambos são pais do Jeff. Jeff sempre foi tratado com muito carinho, e os pais sempre fizeram com que ele aparecesse nas redes sociais, em programas de TV, e levassem o mais possível uma vida normal. John se orgulha do filho, se orgulha da família, e faz questão de mostrar a ele, o Jeff, como uma pessoa que recebe muito carinho e é muito especial. Uma das mulheres mais admiradas do Brasil e de Ipanema é a garota de Ipanema Elô Pinheiro, que é mãe da Tiziane Pinheiro. Pois é, ela é mãe também do Fernando Pinheiro Júnior, que aos três meses de vida, o menino sofreu uma bronquiolite, infecção nos brônquios, e teve uma falta de oxigenação no cérebro. Até hoje, Fernando precisa de cuidados especiais, e Elô sempre faz questão de dizer, vai ser o meu amor para o resto da minha vida. Fernando é sempre tratado com muito carinho por todos os parentes. Uma das modelos mais requisitadas do mundo hoje é a brasileira Laís Ribeiro. Ela é mãe de Alexandre, esse jovenzinho, que ela faz questão de mostrar nas redes sociais, de mostrar para todo mundo que qualquer mãe, qualquer pai, pode ter um filho autista, e todo mundo deve dar a ele muito amor. Laís é super admirada aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, não só na passarela, como o muito amor que ela dá para o filho autista. Nessa história também tem os famosos que não curtem falar da vida pessoal. Somente em 2017, quando Elliot fez 18 anos, foi que o ator Robert De Niro, um dos mais premiados de Hollywood, resolveu falar abertamente que tem um filho autista. Elliot leva a vida mais normal possível. A imprensa americana sempre questionou, sempre existiu um burburinho de Robert De Niro não falar sobre a síndrome do filho, mas ele resolveu abrir, resolveu contar e diz que tem muito amor para o filho. Quem viveu os anos 1980 lembra do comercial da Patricia Lucchesi sobre Sutiães, até hoje considerado um dos maiores comerciais da história do país. Mas ela passou por um momento difícil há 29 anos atrás, quando deu luz ao Matheus. Matheus nasceu com autismo e o pai foi embora assim que descobriu o diagnóstico do filho. Ela diz que ele pagou pensão somente um mês, ela passou por dificuldades, abandonou a carreira de artista e foi cuidar com muito amor do filho. Quem também deu muito amor foi o Rambo, o Rocky Balboa, o Sylvester Stallone, que tinha um filho com autismo. Como assim tinha? O Segg chegou a ser ator, participou do filme Rock 2. Ele foi diagnosticado com autismo desde criança, mas Sylvester Stallone fez com que ele tivesse a vida mais normal possível. Em 2012, Segg infelizmente faleceu. Muita gente especulou a causa da morte e foi confirmado meses depois que ele tinha um problema cardíaco. Lembra do Mundo Selvagem com Richard Hansen? O apresentador é pai do Eric, seu filho biológico. Nasceu com uma síndrome que os médicos não identificavam. Ele não se comunicava, mas também não era classificado como autista. Fisicamente era normal, mas permanecia fechado em um mutismo absoluto. Através de ecoterapia, Eric começou a abrir-se mais para o mundo. E claro, recebe muito amor do pai, da mãe e de toda a família. Felicidades, muitas felicidades para eles. Agora vamos de polêmica. Lembra de On Break My Heart? Sucesso de Tony Braxton? Pois é, ela é mãe do Diesel, que foi diagnosticado com autismo assim que nasceu. Aos 13 anos, ela disse que era um castigo divino o filho ter sido autista e que ele não sofria mais de autismo. A cantora foi super criticada por médicos, por fãs, por muita gente que sabe que autismo não tem cura. Acompanha a pessoa, existe até um tratamento para viver melhor. Mas a cantora diz que tem muito amor para dar a todos os filhos. Se ela gosta, tem que não goste. O cantor sertanejo Felipe Araújo, irmão do Cristiano Araújo e pai do Miguel Pon. Em 2021, quando o filho foi diagnosticado com autismo, ele falou. Isso é um tabu que às vezes as pessoas carregam, mas tanto eu quanto a mãe do meu filho não temos essa de tabu. Graças a Deus, estamos aqui para ser um exemplo. Meu filho tem espectro de autismo e vai receber muito amor, muito carinho. É leve, mas estamos do lado dele para o resto da vida. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, aperta no sininho. E aí, um filho com autismo merece receber amor e carinho? O que é que você acha? Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.